Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim com uma receita bem simples e fácil de fazer, tá? Vou fazer aqui um ovo ao molho. Ó, aqui já tem uma panela, né? Uma frigideira. Já coloquei um pouquinho de óleo, você pode pôr óleo, azeite ou banha, né? O que você gostar. Vou colocar alho. Vou preparar aqui um molho. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Jaqueline. E sejam todos bem-vindos ao canal. Quem ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, tá? Tem muita receita fácil, rápida e econômica aqui no canal, tá? Dá uma passadinha aí, vê as receitas. Tem muita receita boa. Ó, vou fritar aqui o alho. Fica muito gostoso e é muito rápido de preparar, tá? Vou colocar a cebola picada. Aqui eu tenho uma cebola pequena. Uma cebola pequena. Vou deixar só dar uma murchada aqui na cebola. Um pouquinho de sal. Sal a gosto, tá? Vou acrescentar o molho de tomate. Um sachê de molho de tomate. Um sachê de molho de tomate. Passei um pouquinho de água aqui pra tirar o excesso que fica no fundo, né? Não pode desperdiçar nada, né, gente? Olha, agora veio tudo. Preparar esse molho aqui. Fica muito gostoso. É bem simples, mas fica diferente. Eu gosto de colocar um pouquinho de açúcar no molho pra tirar a acidez do molho. Ó, um pouquinho de açúcar. Vou colocar um pouquinho de açúcar. Orégano Shamishuri, que é um tempero muito gostoso Vou dar uma mexida aqui É bom colocar um pouquinho de açúcar no molho, porque tira a acidez do molho O molho já deu uma fervida, agora eu vou colocar os ovos Vou colocar um por um aqui dentro Vou colocar quatro aqui Quebra um por um separado, para ver se o ovo está bom Aí você quebra separado e vai colocando Agora é só esperar cozinhar o ovo Só esperar cozinhar o ovo, já volto mostrando para vocês Olha, está fervendo, não pode mexer até o ovo cozinhar, tá? Porque senão vai desmanchar aqui a gema, vai ficar tudo aqui misturado no molho Então não é isso que a gente quer O ovo vai cozinhar aqui, quietinho Até a gema ficar durinha Aí eu volto mostrando para vocês Hum, que delícia Vou mostrar para vocês como fica Tem pessoas que nunca fez, então é uma boa dica essa daqui Olha Como que o ovo fica Um ovo Aqui é outro ovo Do jeito que eu coloquei ele cozinhou e ficou inteirinho Aqui é outro Ó Só pegar assim e servir Agora eu vou finalizar aqui com cheiro verde Colocar aqui salsinha e cebolinha Muito bom na comida, né gente? Eu gosto Cheiro verde E aqui já está pronto O ovo no molho Cheiro verde É a gosto Quem não gostar não coloca Tempero é a gosto, né? Às vezes o que eu gosto não é o mesmo que você goste Então você pode substituir por outro Por outro temperinho aí da sua preferência Olha, prontinho Muito rápido de preparar E fica uma delícia O ovo no molho Se você gostou, deixa um like Assista o vídeo até o final Deixa um like Para me ajudar Se puder, compartilhe o vídeo Com familiares Nas redes sociais, tá? E se você ainda não é inscrito Se inscreva Eu vou adorar Ter você aqui nesse cantinho Tá bom? São receitas simples Fácil de fazer Mas eu compartilho com vocês Com muito carinho Um beijo a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!